Quando abrimos esse corte, 168 unidades é unidade pra caramba, né? E tipo, a gente tem várias estratégias pra utilizar, temos unidades baratas que são interessantes, unidades baratas que são bem ruins, temos unidades caras que são interessantes, unidades baratas, ó, caras também, mas não entregam tanto igual é algumas baratas. Então nesse vídeo eu separei 18 unidades pra vocês que realmente vale a pena investir de olhos fechados e vai entregar muito com custo-benefício, isso mesmo. Então, aquelas unidades que é top, mas se gasta infinitos livros, cara, aí é tenso. Então eu vou falar aqui quais que são as unidades e, né, tentar argumentar com vocês o porquê que eu acho que eles são bem interessantes. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenx Sankseye Away, então bora pra essa temática. Então vamos começar pras unidades DPS barra causa dano, tá? Esses aqui são as melhores unidades, eu vou mostrar pra vocês também a minha build. Ó, pra começar com os DPS, canon. O meu tá bem vestido, mas um canon despertado, 1451, já entrega legal, você vai gastar 16 livros, é um dos melhores DPS hoje no game e você vai upando aqui um coração revivido que ele vai estacando muito mais rápido. Eu, quando despertei meu canon, ele era 1453, se eu não me engano, e ele já entregava muito. Então já fica uma dica aí, canon, um dos melhores DPS hoje do game e ele tem volume de habilidade. Então dá pra você trocar aí a cada quinzena, né, se eu não me engano, ou é toda semana, não me lembro agora. Dá pra você trocar lá a 25 gemas pra pegar o upskill dele. Aproveita antes que eles atualizem a loja, né, que ele vai sair na próxima rotação. O próximo aqui, custo-benefício, é o Shura. Shura já começa a jogar bem com 18 livros, 4441, né, ele vai estar um pouquinho pior do que vocês veem aí na minha gameplay. Lembrando que todos já tem gameplay aqui no canal, eu sempre trago vídeos de PVP aqui no canal também, né, então fica ligado. O Shura aparece às vezes, então ele vai perder esses buffs aqui, mas não tem muita diferença do level 1 pro level 3. Aqui tem realmente uma grande diferença, é no level 5, tá galera? Então pode investir no Shura sem dó, 18 livros, se já... Delicinha. É, o Thanato, ele foge um pouquinho da regra hoje, porque ele é um SS e ele é caro, né, ele talvez seja o mais caro dessa lista aqui. Mas ele, na minha concepção, é a melhor unidade do jogo, então tem que investir, é tipo obrigatório. Eu acredito que um Thanatos 1, 1, 3, 5 já vai entregar mais do que o meu Thanatos 1, 4, 4, 5 sem despertar a armadura, pra vocês terem uma noção. Então, um Thanatos, desde que você tenha o despertar da armadura dele, já vai ficar bem da hora. Mas se não tiver um 1, 3, 5 dá pra ele jogar mais ou menos, não vai ser aquela coisa uau, mas quando você enfrentar um Thanatos do inimigo despertar, você vai ver a diferença. Mas se você despertou o Thanatos, cara, ou tá querendo planejar pro Thanatos, vai guardando recursos pra ele, porque ele é um personagem, na gravação desse vídeo, quebradíssimo, tá? O próximo aqui, que eu vou citar pra vocês, é o Sexapuri. O Sexapuri, ele é uma unidade que você já joga bem barato, né, desses, é um quarto, ele é mais barato, é 11 livros, pra você ter o melhor suporte pra dano. Você pode considerar o Sexapuri como buffer de dano global, né, ele vai aumentar aqui, no level 5, né, o aumento de dano de 10% de aumento de dano de toda a sua equipe. Fora o dano que ele causa por ele mesmo, né, e fora os debuffs que ele aplica nos inimigos, como redução de ataque e defesa e velocidade dos inimigos também. Então, ele vai ter esse aumento de dano de todo mundo, como dano real, e ainda, por cima, ele vai diminuir a defesa, potencializando um pouquinho mais do dano. Então, 1, 1, 5, 2, você já tem aí um Saga Sapuri meta, literalmente. Só aqui que a confusão vai custar 2, 3 de energia, que fica um pouquinho mais flopado, beleza? Mas você pode gastar mais 3 livros aqui e ficar com 14 livros nessa situação. Ou você pode deixar até mesmo aqui, ó, 1, 3, 5, 1, 1, 3, 5, 1. Você vai gastar 13 livros no Radar pra você ter aqui de custo 2. Esquece essa skill aqui, ó. Você só usa ela pra gerar mais acúmulos, tá? No nível 3, ela já gera mais acúmulos aqui, ó. Ele vai gerar 2 aqui. Então, 1, 5, 3, na verdade, né? 1, 5, 3, você já vai ter 13 livros, um Saga Sapuri legal, e 1, 3, 5, 3 é o mínimo ideal. Saca? Que aí você já reduz aqui o custo de energia pra 2. Mas aí já começa a jogar aí, legal, 13 livros, tá? Pra ter um acúmulo extra aqui a mais, né? Dá pra jogar com 2? Dá. Mas, pô, com 2 livros eu vou deixar um top tier bem upado aí. O próximo aqui é o Money Gold. O Money Gold, ele entra como um DPS suporte na conta. Você já consegue jogar bem com o Money Gold, sei lá, 1, 1, 4, 5. Você já joga com o Money Gold legal. Você vai gastar nessa build 16 livros. Tem a build 1, 1, 3, 5, né? Que vai ser 13 livros. Você diminuiu a cura e diminuiu o dano. Mas, 1, 4, 5, ele já vai ficar bem legal. Já vai entregar bastante aí. O que você vai perder comparado aos Money Gold mais bem upado é a imunidade, né? Que ele ganha imunidade aqui a partir do level 4. Aí você vai ter que gastar mais 6 livros pra ele ganhar a imunidade. Mas o dano dessa skill que ele usa no final da rodada é calculada aqui. Aqui é o dano no final da rodada. É o dano extra que ele... É o buff, né? A quantidade de buff que ele vai receber. Que vai interferir no dano causado e na cura feita na sua formação. Então, essa skill é tipo obrigatória. Tá no nível 5. Mas, o Money Gold 1, 1, 4, 5, acho que já fica bem legal. Ok? E pra fechar, temos a Athena. Outra excelente custo-benefício. Já dá pra jogar com ela. Ah, 1, 2, 2. Despertada. Gera energia, pode ter sua imortalidade. Ninguém não se importa tanto com ela. Ela não vai ser uma dos melhores personagens e tal, né? Com esse 1, 2, 2. Mas, pô, é 4 livros. E você não precisa nem gastar livros. Você vai lá na arena de honra e compra 2 up skills dela. Ou vai vir uma aí aleatória. Então, a Athena é muito top. E ela vai melhorando na medida que você vai upando as skills dela. Uma Athena top, é cara, que uma com nível 5, essa habilidade aqui, 20 livros, ela já vai ser bem cara. Eu não investiria hoje tantos livros na Athena assim hoje. Eu uparia ela com up skill. Com up skill vale super a pena, mas gastar livro na Athena não vai. Por isso, 1, 2, 2, você compra 2 volumes de habilidade dela, caso não pegou as cópias. E vai pegando mais cópia dela com sumos e com volume de habilidade lá na arena de honra. Que um dia você vai ter uma Athena meta. Só que essa Athena meta, né, que, sei lá, 4, 4, 5, 5, é mais de 50 livros, né. Então, 50 livros dá pra roubar muito os personagens de OP, né. Então, vamos pra nossa segunda categoria aqui, que são os debuff. Aquelas unidades que vai prejudicar os inimigos. Então, temos aqui a Comandante Pandora, né. É uma personagem que com 11 livros você já tem ela OP. Então, 1, 5, 1, 2, e depois você vai investindo nisso daqui, na medida que vai pegando cópias dela, beleza. Mas aqui você já vai aplicar todos os efeitos. Fazer o flagelo, vai, o flagelo vai tirar 2 de energia do inimigo. E causando dano nesse flagelo, você vai causar dano em ar, nos inimigos também. E caso o flagelo seja eliminado, vai aumentar o custo de golpe de quem tem maior ataque do inimigo também. É muito efeito, então, ela é uma personagem bem quebradinha e é bem barata. Então, vale super a pena você ter aí a sua Comandante Pandora. O próximo é o Yaku, excelente custo-benefício, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2. Enfim, você já vai ter aquele unidade que controla 3 inimigos com 1 de energia. Muito roubado. Então, vale super a pena, tem que estar despertado, dá pra comprar volume de habilidade dele, se eu não me engano. Deve estar lá na arena de honra. Então, você não gasta nem livro azul, então se torna um excelente custo-benefício, tá certo? O meu, quando despertado, estava tipo 1, 4, 3, 3, ou 1, 3, 3, 3, que o meu Iax era 1, 3, 3, 3, né? Só fechei o upskill 3 nos treinamentos. Que não muda muita coisa, né? Nos upskill dele, aí ele está melhorando, enquanto eu estou pegando as cópias dele. Gente, tem um nível 8 aqui. Mas, enfim, esse aí é o Iax, excelente custo-benefício. O próximo é o Albafka. O Albafka, ele já é um custo um pouquinho mais elevado do que a média aqui. Ele vai ser 19 livros, 3, 4, 5, 1, beleza? O ideal mesmo, 3, 5, 5, 1, mas 3, 4, 5, 1, ele já fica jogável. Ele vai ser o único aqui dessa lista, que vai ser o debuffer da equipe do inimigo. Vai reduzir ataque, vai reduzir cura. Então, é bacana você ter essa estratégia na sua conta. E, realmente, o Albafka incomoda bastante os inimigos. E, pela sua estratégia diferenciada aqui, isso é o único do meta, que é um debuffer de status bem efetivo, né? Que temos aí o Shijima, Krishna aqui, né? Sem comentários. Então, acho que vale a pena você guardar os livrinhos aí para o Albafka também. O próximo é o Doku. O Doku, sem comentários também, vai receber o reforço do Shura Sapuri, né? No global aí, nos próximos dias, que está muito OP e ele comba muito com o Shura Sapuri. Para quem tem, mas para quem não tem o Shura Sapuri, também dá para fazer o combo de sangramento. Deixando esse kill aqui nível 3, você usa com o Shun MM, por exemplo, né? O duplo turno. Com o Albafka, ele comba muito bem também, porque o Albafka coloca o 5 sangramento e o Doku consegue causar muito dano quando o inimigo está com 5 sangramento. Além disso, gera energia e buffa aliado para determinados combos OP aqui no game. Então, é muita coisa em uma única unidade. Também é um pouquinho mais caro, é 19 livros. 1, 3, 5, 4 é um Doku meta hoje, né? Já é um Doku bem legal. 1, 3, 5, 4. 3 aqui para ativar build sangramento, 5 aqui para ter o maior buff possível. Nível 4 para gerar 2 de energia por rodada. O próximo é a Seraphina. É a segunda SS aqui que parece, mas ela realmente é uma SS muito efetiva e muito barata. E vou dar o próprio exemplo da minha. A minha, 1, 3, 4, 3, você vai gastar exatamente 24 livros para ter uma Seraphina sim. Mas se você quiser, pode até jogar com menos, porque a Seraphina, ela congela passivamente, né? Se você quiser cancelar a cura dela e economizar 12 livros, ela ainda vai conseguir congelar no tsunami. Então, é muito roubada. É só perder aquela cura meio meia dela. Pode ser útil às vezes, né? Mas, enfim, se você não tiver livro, ela não vai deixar de entregar todo o potencial dela também. Então, vocês podem ver as minhas gameplays da Seraphina dos meus vídeos de PVP aqui do canal. Que ela entrega muito mesmo com a skill 3. Usando aí os tornados, usando aí a proteção, usando aí o controle dela e usando os buffs aqui que estão no nível intermediário. Então, Seraphina vale muito a pena. Até mesmo, sei lá, 1, 2, 2, eu acho que uma Seraphina seria bem OP. Pelo menos, com essa estratégia aqui do reino da água corrente, né? Que ela vai sempre controlar os inimigos aí. É muito chato. Ao contrário do Tarnathus, que você tem que cosmar com dano, pra ele causar muito dano. Ela é com acerto de status. Ela não precisa de tanta velocidade. Então, se você tem muito cosmo com acerto de status, ou tem em mente que vai procurar bastante cosmo com acerto de status, ela é uma personagem de 4 livros que vai acomodar bastante aí os inimigos. E pode melhorar na medida que você vai upando aqui. Ela, de longe, sei lá, uma Seraphina 1, 2, 2, eu sou mais que um Yoga Divino. Por exemplo, sou mais que um Minus, né? Uma personagem de 4 livros. E pra fechar, temos o Camus Divino, que é uma outra estratégia aí que incomoda bastante. Você tem que ter despertado a armadura do Camus também. E pra você jogar bem com ele, 1, 1, 5, 4, já fica legal. Mas lembrando, né, que você vai ter que ter muito acerto de status pra compensar aqui. Você jogando com, aqui, nível 1, você vai ter 10% a menos de acerto de status. O meu acerto de status não é grandes coisas, né? Eu nem refino o cosmo aqui, ó. Olha aí, que seias mais horríveis. Então, a média é 120, 130, pra quem já tem aí uns cosmos bem upados. Então, até nível 1, pra ver se o Camus possa congelar melhor do que o meu. Então, já fica a dica aí que o Camus Divino é um personagem bem OP também. E agora, vamos pra última categoria, que é o dos suportes. Quem vai oferecer alguns combos, vai proteger a sua equipe. Temos o primeiro, então, o Defteros. O Defteros com build de só troca de velocidade. Então, você faz aqui, 1, 1, 4, 2, por exemplo. Pô, já tá ok. Pra troca de velocidade. Aqui é o Defteros suporte, tá? Porque o Defteros DPS aqui e aqui tem que estar nível 5. Então, é 1, 5, 4, 5, que é muito caro e não vale a pena. Mas o Defteros suporte, que é só pra acelerar alguém, 7 livrinhos vale super a pena aí. Pra você fazer alguns combos. É combo de Aldebaron Divino, né? Combo de Orfeu, né? É um combo até que inimigo tem o Hypnos, acelera o Multanatos e marca o Hypnos e o Hypnos já estoura. Então, é bem legal aí os combos do Defteros, né? Melhor que isso. Porque ele pode ficar sempre ficando alterando a velocidade estrategicamente, tá certo? Próximo é o Odisseus, o terceiro SS-EX aqui. Ele já dá pra jogar a partir de 4 livros, 1, 2, 2, 1, né? Mas eu recomendaria deixar 1, 3, 2, 1. Só pra ele ter as principais habilidades aqui e tal. Na medida, eu gosto mais de um par a segunda skill. Tem gente que gosta de utilizar a terceira skill, né? Pra ele aumentar os buffs na equipe. Mas eu gosto dessa skill aqui. Ele não vai ter a ressurreição, que é um grande diferencial dele. Mas ele já vai ficar como curandeiro. Ele vai ter aí o... Como é que fala? Isso aqui, ó. Reflexão, mas não era reflexão. Era outro nome, não era não. Mas, enfim. Essa aqui, ó. Skill 2 dele, choque e a reflexão. Que vai aumentar o dano, né? Então, o dano recebido, você tem reflexão. E você vai aumentar o dano causado com redução de defesa em todos os inimigos. Então, é bem da hora o Odisseus 1, 3, 2, 1. Você vai aproveitar ele bastante. Nem vinha de regras, tipo assim. Você eliminou o Odisseus. Ele não vai... O cara já gastou o revive? É o Odisseus 1, 3, 2, 1, né? A maioria das... Raramente a gente usa veneno ou estraçamento com ele. Então, com... 1, 2, 2, 1. É isso mesmo. 1, 2, 2, 1. 4 livros. Se você quiser deixar 1, 3, 2, 1 pra ter o veneno. Você vai gastar mais 4 livros, que vai ser 8 livros. É o Shonsapuri, né? É um personagem aí que... Não é um uau, assim, mas... É pra ele terá 18, né? Então, o Shonsapuri com... 16 livros. 1, 5, 1, 4. Já vai ficar com o Shonsapuri legal. Despertado, tá? Pra ele ter uma sobrevivência bem legal. Você já consegue dar alguns cautas. Principalmente em inimigos monohit ou poucos rics. Ele já consegue incomodar bastante. E vale super a pena. Então, 16 livrinhos no Shonsapuri. A Saori é uma curandeira, né? O que o... O Hypnos rodou, né? Porque o Hypnos já vai ser, tipo... Recomenda a partir de 30 livros. Que é 1, 1, 5, 4. Vai dar 32 livros. Então, sobrou aqui o Axeus e a Saori como curandeira. Tem o Marigold, mas... Enfim. A Saori fica como uma cura aqui até interessante também. E ela já começa a jogar 1, 5, 1, 2. Ou 1, 5, 2, 1. Depende de quem você quer o Pa. Que é esse que é o primeiro. 11 livrinhos. Você já vai ter uma Saori aí OP. Temos a cura aqui também do Otuchun. Esse Otuchun é 16 livros. 1, 4. 5, 1. Depois você tem que cumprir essa skill aqui. E pra ele ficar reativando, né? Toda vez que alguém falece, a cura. Senão ele não fica reativando. Ele reativa 100% a partir do nível 4. Mas, tirando a parte que ele não reativa a cura. Quando alguém falece durante a rodada. Só no início da rodada. Ele é muito bom. Cura bastante. E ainda tem os seus combinhos aqui. De dupla ação. Que nós vemos bastante no meta. E agora o Xun Divino é outro. Também que é bem opcional. Fica lá com o Xun Sapuri. Porém, ele é muito mais barato. Eu já diria pra jogar com o Xun Divino. 1, 2, 1, 2. Eu acho que a tempestade aqui dele. Tá causando muito pouco dano. No meta. Sei lá. O meu nível 5 não causa muito dano. Sim. Não que o meu dano fosse referência. Mas eu tenho a referência dos outros. Que são baixo status da minha conta, né? Então, ele para... Sei lá. Tem o Xun MM. Que faz causar pouco dano. Enfim. Eu não investiria tanto assim. Ou investir aqui primeiro no nível 5. Mas essa daqui. Para ele se proteger mais. E essa daqui. Para ele perder menos vida. Na hora que chega a vez dele. É mais da hora. Você usa lá a timidez de Afrodite. O Xun. Já é interessante que você tenha a timidez de Afrodite nível 5. Se não. Ele dá uma piorada aí. Porque. Passou a vez do Xun. Você escondeu ele. E o inimigo não consegue. Tirar o Xun. Ou eliminar o Xun. Fica aí uma coisa. Bem tóxica aí. Na luta, né? Então o Xun fica aí. Como uma opção bem interessante. E esses são a lista minha. Dos 18 personagens. Diz que mais vale a pena investir aqui. Em Sanctuary Awakening. Você tiraria alguém. Para colocar alguma outra unidade aqui. Que você acha que tem um custo-benefício mais atrativo. Aqui de caro mesmo. Só tivemos o Thanatos, né? Que se pensa em comentários. A Serafina eu coloquei 24 livros. Mas dá para jogar com ela. Com bem menos também. Doca Obásica também. Ficar aí beirando os 20 livros. E é isso. O Shura também ficou aí com 18 livros. E aí depois vai caindo. 16 livros até 11 livros ou 2 livros. Então galera. Esse aí foi apenas algumas sugestões. Os top tier. Que hoje que eu vejo no Meta. Que realmente vale a pena investir. Se você tiver essas 18 unidades. Eu acredito que a sua conta vai evoluir demais assim. Nos duelos galácticos. Dá para fazer muitas builds. E muitas estratégias. Que eu tentei, né? Dar uma variada. É DPS, OP. É também um reforço de dano. Igual temos ali o Saga Sapuri. Temos aqui o bloco de reforço de dano. Temos aí alguns controles e debuff. Para o inimigo também. E uma boa quantidade de proteções. Então dei uma separada aí. Nas três categorias. Seis unidades. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E eu vou deixar uns hacks também. Tierlist, né? De março abril. Se vocês não viram. E quiser ver uma maior amplitude. De todas as unidades aqui do game. Dá uma colada lá. Que lá vai abrir mais ainda a sua mente. Com os outros não citados aqui. Onde eu acho que eles são bons ou ruins. Fechou? E é isso. Vou ficando por aqui. Só gostaria de saber aí. Seus argumentos. Se vocês tiram alguém. Para colocar outro. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho